E a frequência de postagem, existe uma frequência mágica ali ou não, ou existe conteúdo de qualidade, ou é qualidade ou é quantidade, como é que funciona isso? Eu acredito que a melhor frequência é aquela que você consegue manter com qualidade. Então, para mim, frequência e constância, elas andam juntas. Eu posso falar para uma pessoa, por exemplo, eu tenho alguns clientes que eu falo assim, olha, você tem que postar cinco vezes por semana, vamos supor. Ela acha muito e aí ela não consegue manter essa constância, porque é muito. Mas se eu falar três, ela consegue manter. Eu prefiro que você escolha uma frequência, que você consiga manter com qualidade e consiga ter constância nessa frequência, mesmo que oscile em alguns momentos, porque isso é a vida acontecendo, a vida é assim mesmo, do que eu falar para você, não, faça tantos. E você fazer por obrigação, chegar num momento que você não cria conteúdo de qualidade, porque você tem que dar um check ali, né, de postagem, porque também não vai servir para nada aquilo. Então, eu, é uma frequência que você consegue manter com qualidade. Claro. É igual ir na academia, então. É lógico, vamos supor, você vai na academia, uma vez por semana resolve? Não resolve. Então, assim, também não é ir para o extremo. Ah, então vou só uma vez e consigo manter também. Não adianta. Então, assim, eu recomendo três vezes na semana. Três vezes na semana. É, eu recomendo, assim. Porque também, se for uma vez, eu vou falar, você vai ter um resultado muito, muito devagar, se tiver resultado, porque é muito pouco, né, uma vez em vista de sete dias. Então, também tem um equilíbrio, um bom senso nessa escolha, né, senão a gente não quer fazer nunca, né. Não, então eu não vou fazer nenhuma. Não é assim também. Então, três vezes é... É uma base legal. Uma base mínima ali, né. Sim, eu considero. Perfeito. Beats.